E no vídeo de hoje eu vou comparar o Poco X6 5G com o seu antecessor, o Poco X5 5G. E vamos ver aí quais foram as mudanças que ele teve. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E primeiramente vamos começar falando sobre o design deles, né, que mudou bastante. Temos aqui o design do Poco X6 que tá bem bonito, gente. Olha esse design, olha esse desenho aqui nessa cor branca dele. Eu gostei bastante aí. O módulo de câmeras deles também mudou, tá? No Poco X6 tá bem grandão aqui as câmeras dele, né, já dá pra vocês verem aí. Aqui no Poco X5 tem o Poco escrito aqui de pé, né, e aqui escrito deitado. Então mudou sim o design deles. O Poco X6 também tá bem mais quadradinho que o Poco X5. Dá pra ver aí que o Poco X5 é mais curvadinho aí que o Poco X6, né, mas os dois são smartphones bem bonitos. Coloquem aí nos comentários qual design vocês acham mais bonito aí pra eu saber a opinião de vocês. Aqui em cima deles teve mudança, tá? Os dois têm a entrada pra fone de ouvido, os dois têm sensor infravermelho pra controlar a TV, ar-condicionado, etc. E os dois têm microfone também, mas o Poco X6 tem uma saída de som aqui, enquanto o Poco X5 não tem essa saída de som. Isso significa o quê? Que o Poco X6 tem som estéreo, tá? E o Poco X5 não tem. O Poco X6 sai o som aqui em cima e sai o som aqui embaixo também, tá? Então teve essa diferença aí nele. Aqui na lateral o Poco X5 tem a gaveta de chip e o Poco X6 não tem nada, tá? Aqui embaixo vamos ter saída de som nos dois, entrada pra carregamento SBC nos dois também, microfone e a gaveta de chip do Poco X6 é aqui embaixo, tá? Então não é na lateral igual ao Poco X5. E aqui na outra lateral deles tem botão power e botão de volume mais e menos, só que no Poco X5 tem o sensor de impressão digital aqui na lateral, tá? Enquanto o Poco X6 não tem sensor de impressão digital na lateral e sim aqui na tela, tá? Então o sensor de impressão digital também mudou, enquanto o Poco X5 é aqui na lateral, o Poco X6 é na tela. E é um sensor de impressão digital que funciona muito bem, tá? Desbloqueia bem rapidinho, tá? E não tem falha, somente se você colocar o dedo errado, etc. Mas não tem falha não. E já temos aqui a tela deles, né? Deixa eu entrar aqui nas configurações pra mostrar melhor pra vocês. Já dá pra ver a diferença das bordas da tela deles, né? O Poco X6 tá com a borda bem mais fina que o Poco X5, tá? Então dá pra ver que mudou também nisso aí. E também a tela deles é uma tela de 6.67 polegadas com tecnologia AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz. Então os dois tem a tela bem bonita com uma qualidade muito boa, tá? O brilho do Poco X6 só vai ser relativamente um pouquinho maior que o Poco X5, tá? Mas não é tanto assim. E deixa eu mostrar aqui na taxa de atualização deles, que temos aqui 120 Hz nos dois. Mas aqui no Poco X6 já dá pra ver que tem essa taxa de atualização dinâmica, que economiza bateria. Então é um ponto bem positivo no Poco X6, essa taxa de atualização dinâmica, tá? E você não precisa ficar trocando pra 120, 60. Então de acordo com o que você tá utilizando, ele troca sozinho. E isso economiza bateria sim. Então o Poco X5 não tem essa opção de taxa de atualização dinâmica. E em relação à bateria deles, o Poco X5 tem uma bateria de 5.000 mAh, enquanto o Poco X6 tem uma bateria de 5.100 mAh. Não mudou muita coisa, mas mudou sim, tá? Então tá relativamente maior do Poco X6. E o carregador deles também mudou. O Poco X5 tem um carregador de 33 watts, enquanto o Poco X6 tem um carregador de 67 watts na caixinha, tá? Então vai carregar bem mais rápido essa bateria dele. Enquanto o Poco X5 vai carregar em torno de 1 hora aí, o Poco X6 vai carregar em torno de 40 minutos, por aí, tá? Então vai carregar bem mais rápido a bateria do Poco X6. E também teve uma mudança na capinha deles. O Poco X6 agora tem essa capinha aqui, que não é transparente, né? É uma capinha fumê, uma capinha escura, tá? Enquanto o Poco X5 vinha com essas capinhas transparentes aqui, que fica amarelada com o tempo, querendo ou não. Então eu gostei dessa mudança aí da capinha deles. E os dois smartphones vão ter a tecnologia NFC, tá? Então você vai conseguir fazer pagamento de conta só encostando ele na maquininha, nos dois smartphones. E falando agora sobre o processador deles, sobre o desempenho, o Poco X5 tem o processador Snapdragon 695 e o Poco X6 tem aí o Snapdragon 7S Gen 2, tá? Então teve essa mudança aí. E aqui no AnTuTu, por exemplo, tem a mudança também, tá? Aqui tem uma mudança de 100 mil pontos, tá? Pro Poco X6. Então o Poco X6 vai fazer em torno de 555 mil pontos no AnTuTu. E o Poco X5 faz 446 mil pontos, tá? É relativamente maior aí no Poco X6 essa pontuação. Então o desempenho do Poco X6 vai ser relativamente maior sim. E é um processador mais novo que o Poco X5, tá? Então a autonomia de bateria do Poco X6 vai ser melhor também, tá? Então o Poco X6 vai ter relativamente melhor aí o seu desempenho. Mas é claro que não é tanto assim, não é uma diferença gritante, tá? Porque os dois smartphones têm processadores muito bons e você não vai ter problema nenhum em relação ao desempenho de nenhum deles, tá? Mas o Poco X6 vai ter um desempenho aí relativamente melhor sim. E a versão aí mais básica do Poco X5 é 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E o Poco X6, a versão mais básica, é 8 GB e 256 GB de armazenamento. Então, melhorou bastante a quantidade de RAM e a quantidade de armazenamento também. E é claro que eu vou deixar o link dos dois smartphones na descrição do vídeo pra você conferir os valores deles. E agora vamos falar sobre as câmeras deles, tá? O Poco X5 tem uma câmera principal traseira de 48 MP, câmera ultrawide de 8, macro de 2 e tem a câmera frontal de 13 MP. Enquanto o Poco X6 tem a câmera principal traseira de 64 MP, ultrawide de 8 MP, que faz a função macro também, tá? E tem também a câmera principal, é, principal não, a câmera de retrato pra dar desfoque no fundo de 2 MP e sua câmera frontal de 16 MP. E é claro que eu tirei fotos pra fazer o comparativo dessas câmeras. E eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual dos dois você acha que se saiu melhor. Na minha opinião, teve uma melhora muito boa aí no Poco X6, tá? Então, é, a qualidade da foto do Poco X6 tá muito boa, a nitidez tá bastante legal também, o HDR, mas é claro que os dois smartphones tiram fotos ótimas com qualidade bem legal. Mas coloquem aí nos comentários qual dos dois você achou melhor, que eu quero saber aí a sua opinião. E teve mudança também nas gravações deles. O Poco X6 faz gravações em 4K, enquanto o Poco X5 não consegue fazer gravações em 4K, somente a 1080p. Então, esse foi o comparativo do Poco X5 e o Poco X6. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E não esquece também que o link dos dois smartphones vão estar na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!